Faz algum tempo que o público do Nerd Rabugento me pediu pra fazer uma tag de 50 coisas sobre mim. Só que eu não me acho tão interessante assim pra contar 50 coisas. Eu fiz faculdade de publicidade, nasci em Guararema, tô ficando careca, mas que graça que tem isso. Então eu resolvi fazer uma coisa muito mais legal, ao invés de ficar alimentando meu ego e falar sobre mim, eu vou alimentar o seu ego e fazer uma lista com 50 filmes que você precisa assistir antes de morrer. Veja bem, não são os melhores filmes, nem estão em nenhuma ordem de grandeza, são apenas 50 filmes que eu acho que você precisa assistir antes de morrer pra ter uma vida cinematográfica um pouco mais variada, além dos filmes de super-heróis. O Poderoso Chefão, uma história épica contada de forma grandiosa, Francis Ford Coppola no seu melhor momento, perfeito. O Grande Lebovski, o filme mais nilista dos irmãos Coen. Você não sabe o que é nilista, né? Tão foda que existe até uma igreja em torno desse filme. Casa Blanca, um clássico do cinema no ar. A mística em torno desse filme é tão grande que até frases erradas são atribuídas a ele. Noivo Neurótico, Noiva Nervosa, uma verdadeira poesia cínica sobre relacionamentos, tão simples que é uma obra-prima. 2001, Uma Odisseia no Espaço. A genialidade de Stanley Kubrick fez de 2001 um filme espetacular, filosófico e impressionante. Star Wars. George Lucas parecia não saber o que ele estava fazendo e entregou a maior fábula fantástica do cinema. A importância desse filme para o cinema é algo espetacular. Apocalipse Now. Quando Francis Ford Coppola ainda era foda, ele fez esse filme magnífico que parece uma viagem de alucinógenos com personagens saídos de uma reunião dos narcóticos anônimos. Terra de Ninguém. Um romance com dois jovens desajustados. A fotografia desse filme é espetacular e os detalhes são sublimes. Bancando o Águia. Enquanto Charlie Chaplin fazia poesia no cinema mudo, Buster Keaton experimentava técnicas de metalinguagem, detalhes que mudaram o cinema. Esse Mundo é um Hospício. Comédia de 1944 sobre duas velhinhas que matavam seus hóspedes para acabar com a solidão deles. A intenção era boa, acredite, e o filme é um clássico. Primavera para Hitler. A inteligência de Mel Brooks para fazer comédias e musicais é algo tão acima na média que eu duvido você não ficar cantando as músicas do filme depois que ele acabar. A Vida dos Outros. Um filme alemão que se passa na época da Guerra Fria. Poético, sublime, emocional. O ator principal dá uma aula de atuação, e foi o seu último filme. Kinzadzah. Uma ficção científica russa dos anos 80 com umas ideias tão criativas, mas tão criativas que eu fico impressionado como Hollywood ainda não fez uma refilmagem. O Céu Mandou Alguém. A história dos três reis magos, aqueles da Bíblia, aqueles que vão levar os presentes por Jesus, só que contada em forma de faroeste. Um filme lindo. Dança com Loucos. O roteiro mais perfeito do cinema. Se você ainda não viu, você não tem ideia do que está perdendo. Os Deuses Devem Estar Loucos. Pra mim, a melhor comédia já feita. A inocência dessa comédia é tão absurda que chega a ser poética. O Tesouro de Serra Madre. Na busca por uma mina de ouro no México, dois americanos se isolam e passam a deixar a humanidade de lado. Um exemplo de bom cinema. O Mensageiro do Diabo. Duas crianças passam o filme fugindo de um dos melhores vilões da história do cinema. É tenso, é visualmente lindo e tem alguns momentos que são poesia pura. Cidade de Deus. O melhor filme brasileiro já feito. Roteiro, direção, fotografia. Tudo é perfeito. O Ódio. Um filme independente francês. Primeiro filme do diretor Mathieu Kassovitz, com atores amadores, filmado em preto e branco pelas ruas de Paris. Tinha tudo pra dar errado. Dá muito certo. Dançando no escuro. O diretor Lars von Trier é muito louco e experimental, mas quem rouba a cena aqui é a cantora Bjork. Um filme pra sentir na alma. O Declínio do Império Americano. Uma das mais profundas e esclarecedoras visões sobre o comportamento e relacionamento do ser humano. As Invasões Bárbaras. Continuação, quase 20 anos depois de O Declínio do Império Americano, tão foda quanto e tão profundo quanto. A Professora de Piano. O ser humano é um animal muito complicado e tem nuances difíceis de serem analisadas. Um filme sobre prazer e romance, sob a ótica do masoquista. Crimes Temporais. Um filme barato de ficção científica sobre viagem no tempo. Quando um filme é barato, o diretor precisa ser criativo. Crimes Temporais é muito criativo e muito bem feito. O Terceiro Homem. Um dos melhores filmes no ar já feitos quando na verdade é um filme de espionagem. Quando na verdade é um filme de suspense. Quando na verdade é uma das coisas mais bonitas que eu já vi no cinema. Lindo. O Homem-Urso. Documentário feito por quem sabe fazer documentário. O desenvolvimento da história te puxa pela perna e te devora. E quando você percebe já era. Pão e Tulipas. Um dos filmes que melhor captura a alma feminina. É poético, é divertido, é fofo. Mulheres. Se vocês ainda não assistiram, esse deve ser o primeiro da sua lista. Amor à Flor da Pele. Romance chinês que coloca o sentimento do ser humano num patamar superior. Nunca o silêncio falou tanto num filme. Mais Sassy Girl. Romance adolescente coreano sobre um cara que se apaixona por uma menina muito maluquinha. Falando assim parece bobinho, mas eu não colocaria nessa lista se fosse bobinho. Fuja da versão americana. Primavera, verão, outono, inverno e primavera. Uma fábula filosófica coreana sobre a vida do ser humano. Um filme que me fez pensar na minha própria existência. A viagem de Shihiro. Imagine a história de Alice no País das Maravilhas sob o efeito de psicotrópicos poderosos. Assim é a animação fofíssima do estúdio Ghibli. Deixe Ela Entrar. Uma fábula sueca de terror com uma pequena vampira. Um filme peculiar e extremamente interessante. Fuja da versão americana. Akira. Uma das animações mais poderosas já feitas para o cinema, com fotografia, direção e música impecáveis. 160 mil imagens foram feitas para este filme. Três vezes mais do que o normal para a época. Old Boy. O filme definitivo sobre vingança. É forte, é tenso, bem dirigido e divertido apesar de tudo. Fuja da versão americana. O Profeta da Fome. Um filme brasileiro com o Zé do Caixão, não é dirigido por ele, que tem algumas das cenas mais incômodas que eu já vi na vida. It's Such a Beautiful Day. Eu nunca tomei drogas, mas eu imagino que essa animação seja mais ou menos a mesma coisa que tomar LSD, bêbado, depois de tirar cocaína. O Sushi dos Sonhos de Jiro. Documentário sobre Jiro, o dono do primeiro restaurante japonês a levar três estrelas no Guia Michelin, o mais respeitado guia gastronômico do mundo. As Aventuras de Bucaro Banzai. Nerd que nunca assistiu As Aventuras de Bucaro Banzai perde uns três pontos na escala nerdística. O filme nem é tão bom assim, mas é nerd até a alma. Martyrs. Um filme de horror que não é um soco no estômago. É um soco, uma facada, aí ele pega a faca e rasga tudo, arranca a pele e pendura com você ainda vivo. Mad Max A Estrada da Fúria. O melhor filme de ação de 2015 e um dos melhores filmes de ação já feitos. George Miller destruindo tudo. Pulp Fiction é um tempo de violência. Um exemplo de como o cinema pode ser criativo, poderoso, com simplicidade, inteligência e talento. A edição é primorosa. Cidadão Kane. Talvez o filme mais óbvio dessa lista. Narrativa e visual primorosos. Esse filme faz justiça ao título de filme mais aclamado do mundo. O Mágico de Oz. Talvez o mais perfeito conto de fadas sobre as misérias da infância já feitos para o cinema. Criativo, fantástico, exuberante, colorido e surpreendentemente pesado e complexo. Os excêntricos Tenebaums. Uma fábula moderna, uma comédia discreta, gentil e que carrega uma tristeza profunda e dolorida. Brasil, o filme, sem dúvida, a obra-prima da carreira de Terry Gilliam, um dos gênios malucos do cinema. O triunfo do homem comum sobre o sistema. Ou talvez não. Aguirre, a cólera dos deuses. No século XVI, um conquistador insano bate em busca da mítica Eldorado, a mágica história do ser humano que acredita que pode enfrentar a grandiosidade da natureza. Delicatessen, uma fábula pós-apocalíptica surrealista em forma de cinema, visualmente estonteante. Encontros e Desencontros, uma comédia romântica completamente fora da casinha, desilusão, casamento infeliz, borboletas no estômago e o mundo real, lindo e sutil. WoW-E, cinema no estado mais puro, sensibilidade e poesia perto do impossível. Pouca coisa no cinema me tocou mais do que essa animação da Pixar. Qual o filme dessa lista que você mais gosta? Deixe a sua resposta nos comentários e visite a NSFW, Not Safe For Work, camisetas nerds feitas por nerds para nerds. Este vídeo foi produzido com a ajuda dos patrões do Nerd Rabugento. Se você também quiser ajudar o canal a produzir mais vídeos como este todas as semanas, visite a página do Nerd Rabugento no Patreon. Inscreva-se no canal do Nerd Rabugento. Siga o Castrezana no Twitter, curta a fanpage do Nerd Rabugento no Facebook e seja meu patrão. Então, aproveite e assista aos outros vídeos do canal. Vou dizer pra vocês que eu adorei fazer essa lista e acho que ela até ficou pequena demais. Se eu tiver paciência e esse vídeo tiver um bom número de visualizações eu faço outra lista com mais 50 filmes que você precisa assistir antes de morrer.